Um gatinho apelidado de Feio costumava viver sozinho nas ruas de certa cidade, completamente abandonado pela sua família felina e também pelas pessoas da região, que nem queriam chegar perto do animal. Todos eram aconselhados a nem mesmo tocar nele. Porém, certo dia, um homem resolveu mudar isso e não ouviu as outras pessoas. O resultado veremos no vídeo de hoje. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo! Imagino que aí, na região onde você mora, tenha vários e vários cachorros e gatos abandonados nas ruas. Geralmente, nós os chamamos de animais de ruas, como a própria condição deles revela. Quer dizer, isso se aplica de forma mais ampla se você vive no Brasil, onde bichos em situações como essa são muito comuns. Na maioria das vezes, isso acontece porque pessoas os pegam para cuidar, mas por causa de algum acontecimento inesperado, acabam por desistir. E a única solução que vem é largá-los na primeira esquina que encontram. Talvez você não tenha percebido até hoje, mas é normal que pessoas ignorem esses cachorros e gatos abandonados, passando por eles como se nem estivessem ali. Outros têm medo e, para evitar serem mordidos ou infectados por alguma doença, passam longe toda vez que os veem. Esse era o caso de Feio, nome que foi dado para o gatinho de rua que citamos no início. Somente pelo nome do animal, você já deve imaginar a situação em que o bichinho se encontrava, não é? Esse apelido, para lá de maldoso, foi dado pelos próprios moradores próximos. Todos daquele lugar conheciam Feio, mas as razões de o conhecerem não eram boas. Esse animalzinho que era bem pequeno comparado aos mesmos de sua idade, desde sempre viveu ali, sozinho e largado. Era uma vida realmente muito solitária. Tanto que nem mesmo os outros gatos gostavam de fazer companhia para ele. E se os gatos não gostavam, muito menos os cachorros, não é? Afinal, são espécies que costumam brigar bastante. Mas olhando para esse caso em especial, você gostaria de entender o motivo das pessoas quase nunca chegarem perto de Feio? Como dissemos, ele tinha a aparência bem debilitada. E isso fazia com que todos pensassem que ele carregava consigo algum tipo de doença ou bactéria, que poderia causar sérios danos à saúde de alguém, caso fosse transmitida. Por causa disso, Feio era sempre desprezado. Ele vivia na rua e, às vezes, era difícil encontrar alguma coisa para comer. Por causa disso, o gato ficava dias sem ter uma refeição. O que prejudicava ainda mais sua aparência, que passou a ser mais que magra, era agora esquelética. Mas já que você já entendeu o motivo de não chegarem perto de Feio, tente imaginar a aparência física que aquele animal tinha. Além de ser extremamente magro, o gatinho enxergava somente com um olho, pois o outro tinha se cegado muito tempo atrás. Na verdade, ele nem tinha mais o outro globo ocular ali, somente um buraco negro em seu lugar. O motivo de ter perdido o olho, não sabemos. Também, sua pata esquerda estava quebrada seriamente e quase não dava mobilidade ao animal. O rabo do gatinho também era outro detalhe incompleto. Havia apenas um toquinho de cauda no lugar, que constantemente sacudia e retorcia num sinal de felicidade. Além do mais, não podemos deixar de citar os muitos machucados que Feio tinha pelo corpo, disfarçando sua pelugem de gato rajado. Essa última característica com certeza era resultado de brigas que o animal tinha enfrentado nas ruas, vezes por causa de animais e outras pelos humanos que não gostavam dele e tentavam o expulsar com violência. Todos que viviam por perto das ruas em que o gato morava, sabiam quem era Feio. Afinal, ele amava fazer pelo menos uma coisa em sua triste vida. Rasgar e comer lixo dos vizinhos. E ficavam furiosos sempre que notavam sacolas jogadas por todos os lados. Mas pense bem, como Feio iria arrumar comida de outro jeito, visto que não tinha um dono que comprasse ração para ele? Essa era a única maneira de sobreviver nas ruas. Sempre que alguém via esse gatinho nas ruas, a reação era a mesma. Que gato feio! Foi dessa forma que o apelido acabou pegando. Com medo de possíveis contaminações que Feio tivesse, os pais até mesmo chegaram a avisar suas crianças que não chegassem perto daquele gato e muito menos tocasse nele. Os adultos aplicavam isso também a si mesmos. evitando qualquer contato com o gatinho. Pior ainda, muitas vezes as pessoas jogavam pedra no pobre animal. Mesmo que de longe, para que ele se afastasse ainda mais. Quando isso não funcionava e ele desviava das pedras, jogavam água ou fechavam as portas em sua cara. Foi dessa maneira que a aparência de Feio foi se transformando e ficando cada vez mais debilitada. Pois sempre surgia uma nova ferida. Porém, o animal nunca alterava sua reação. Para cada vez que jogavam água nele, o gato tentava resistir. Se você jogasse pedra nele, a reação era a mesma. Ainda que se machucasse inteiro, Feio tentava conquistar o atacante para que desistisse de feri-lo e visse que ele, na verdade, era um animalzinho inofensivo. Sempre que visualizavam a criança chegando à distância, Feio balançava seu pequeno toco de rabo e vinha correndo em sua direção, miando e pedindo que lhe fizesse carinho, quase como se estivesse implorando. O gatinho tentava esfregar seu rosto no corpo das crianças que brincavam na rua, mas elas sempre saíam correndo quando percebiam sua presença. Ou então, num momento de susto, acabavam dando um chute no bichinho. Em certo dia, num sinal claro de desespero, Feio até mesmo tentou fazer amizade com os cachorros das redondezas. E eram cães de raças enormes, como huskies, por exemplo. Mas isso não acabou bem para Feio. Como você deve imaginar, os cachorros atacaram o gatinho e de longe era possível escutar os gritos de Feio, algo que chamou a atenção de todos na região. A briga dessa vez foi mais séria do que era costumeiro. Feio ficou jogado no chão com feridas profundas por todo o corpo. Feio nem mesmo conseguia se mexer e estava claro que ele não viveria muito mais. Talvez não tivesse mais do que alguns minutos ou horas. Com as mordidas dos cães, o gatinho menor tinha provavelmente lesionado muitas partes do seu corpo. Nesse momento, de um prédio próximo, surgiu a silhueta de um homem que correu para baixo, a fim de descobrir de onde vinham todos aqueles gritos que ouviu minutos antes. Lá, ele encontrou Feio abandonado e sem esperanças. Ele então pegou o gatinho do chão com cuidado, com medo de que seu simples toque pudesse machucar ainda mais. Era possível escutar a luta do bichano para sobreviver, com sua respiração profunda invadindo a audição do homem. Foi aí que, numa reação inesperada, Feio tentou se aproximar de seu rosto, ainda que estivesse sentindo uma dor insuportável. O homem inclinou o rosto para mais perto do animal e assim viu o gato empurrar seu rosto contra o dele, olhando dentro de seu olho e soltando um breve e baixo ronronar. Aquilo foi quase como um agradecimento. Durante toda a sua vida, Feio procurou apenas por um simples sinal que provasse que ele era amado por alguém, mas conseguiu isso apenas naquela ocasião, quando já quase não lhe restavam forças. O homem conta que nenhuma vez Feio tentou mordê-lo ou arranhar sua pele. Realmente, estava querendo apenas uma demonstração de afeto, não importando de onde ou de quem viesse. Aquela foi a primeira e última vez que Feio sentiu aquela sensação. Pois ali mesmo, nos braços do homem, ele viu sua vida acabar. Mesmo que alguns digam que ele tenha sete. Assim, o gatinho partiu, mas ensinou uma linda lição de compaixão para aquele que o segurava nos braços. Também ensina a todos nós hoje em dia. A todos nós que estamos agora assistindo a esse vídeo e conhecendo a sua linda e emocionante história. Infelizmente, nem todas as histórias têm um final feliz. Como costumamos ver nos filmes da Disney. E o caso desse gatinho é mais um exemplo de que na vida real, as coisas acontecem de maneira diferente. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa história. E nos vemos na próxima! E aí